Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje nós estamos no segundo vídeo de como aumentar o rendimento da caçadora. Oi pessoal, então essa aqui é uma continuação do vídeo anterior de como aumentar o rendimento da caçadora e naquele vídeo eu mostrei como abrir o cilindro aqui da caçadora e quando você passar graxa no cilindro fica fácil de você abrir. Geralmente a primeira vez que você vai abrir é muito difícil e eu vou mostrar uma coisa para vocês que esse cilindro aqui, que é o cilindro da T44, veio para mim da manutenção. De um modo geral, eu tenho uma chave, uma broca aqui que eu geralmente coloco aqui e faço um pequeno esforço e tento abrir. Esse cilindro da Hatsan T44 aqui, eu não consegui abrir, deveria conseguir abrir com a mão, tá? Não estou conseguindo, vou ter que colocar o cilindro numa morsa, tá? Numa morsa e fazer um esforço aqui, tá? Para você conseguir tirar. Essa válvula aqui de entrada, você tem uma válvula de entrada, ela é feita em alumínio da Hatsan e geralmente o alumínio acaba fundindo com o ácido carbono, dá muita dificuldade mesmo para você tirar. Tem que ser só na morsa ou no caso, por exemplo, até chegar e até esquentar, colocar um pouquinho mais de calor aqui para ficar mais fácil, porque aí o ácido carbono dilata e fica mais fácil de retirar. No caso aqui é latão, também tem uma dificuldade, você tem que colocar uma chave aqui para pesquisar. Mas o latão não funde tanto igual o alumínio, o alumínio funde bastante, tá? Tanto é por isso que a gente toma cuidado de usar aqui atrás o latão, que não funde tanto o cilindro. E na parte da frente a gente usa o ácido inox, porque o ácido inox também é muito difícil fundir com o ácido carbono. Então a gente usa o ácido inox. Às vezes pode vir para que eu falei para vocês, por ficar muito tempo com pressão dentro do cilindro, acaba colando, acaba juntando sujeira, ferrugem, coisa parecida, mas nada que você não consiga abrir. Se você não conseguir abrir com a mão, provavelmente você tem que levar em uma morsa ou em um torneiro para que ele possa abrir para vocês, tá? Ou vocês podem mandar para a gente também, que a gente faz esse serviço sem problema algum. Mas estamos lá, está aqui, né? Para vocês verem aqui, ó, facinho de, ó, coloquei aqui, ó, facinho de tirar, ó. Mas não é isso que vocês estão preocupados hoje, né? Porque essa arma que ela já está preparada, eu já fiz a restrição de fluxo dela, coloquei o parafuso aqui. Esse cilindro é um cilindro de média potência, que é um furo de 6mm, então coloquei um parafuso de 6mm. Essa outra aqui já é de 8mm, ela gera mais energia do que essa, tá? Então tem que ser um parafuso mais grosso de M8, tá? É um parafuso de uma rosca maior. Vamos, alguns detalhes. Eu não sou cientista, não sou nenhum engenheiro, não sou nada a respeito de arma de arma imprimida, mas é o que eu estou passando para vocês e o que eu vejo na prática, o que eu sinto, o que eu estou fazendo, o que eu estou disparando, então eu gosto muito de passar isso para vocês. Pode ser que às vezes eu possa até passar alguma coisa errada, mas a grande realidade é o seguinte, eu vou por observação, eu sempre faço as minhas coisas por observação. Como eu fiz a restrição de fluxo dessa arma aqui, deixei ela para mais rendimento, ela está rendendo mais 50% em disparos, eu escolhi um chumbo bem leve. Escolhi esse chumbo aqui de 14.3 grains, que é o chumbo mais leve que eu tenho aqui no meu estoque. Então, eu poderia ter usado um chumbo um pouco mais pesado, mas eu preferi usar o chumbo mais leve. Pessoal, vocês vão ver no vídeo uma coisa clara no vídeo, muito clara vocês vão ver no vídeo. Aqui eu fiz um disparo, um disparo bem aqui assim, que foi só para marcar, deu 878 fps, isso vai dar em torno de 33, 34 joules de energia no alvo, porque eu coloquei o cronógrafo lá no alvo, que estava disparando a 20 passos. Quando você usa com 250 bar, quando tem bastante pressão no cilindro, o cilindro está cheio, está difícil de abrir, você bate e não consegue, você precisa de mais força. Então, você tem que ter que colocar no segundo estágio, ou seja, tem que colocar na potência máxima aqui da caçadora. Por incrível que pareça, na potência máxima, ela deu mais energia e agrupou muito, muito bem. Se vocês acompanham o vídeo, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, foi agrupando, vai agrupando, vai agrupando maravilhosamente. Quando a pressão começa a cair em torno de 150 bar, mais ou menos, o que acontece? Com 180, eu começo a usar o primeiro estágio, porque não adianta eu usar o segundo estágio em alta potência, porque não vai liberar mais ar. Eu tenho que usar o segundo estágio, porque o cilindro tem muita pressão dentro dele. Então, eu preciso de uma pancada maior, preciso de uma pancada maior na válvula, para que ela libere o ar. Se eu der uma pancadinha besta, não vai liberar o ar. Então, quando tiver com 250 bar, eu tenho que colocar no segundo estágio. Não tem jeito, se eu colocar no primeiro estágio, ela não vai abrir a válvula. Então, eu tenho que colocar no segundo estágio, para que ela abra a válvula com 250 bar. É necessário fazer isso. Depois que começa a cair a pressão, a 180, você não precisa mais usar o segundo estágio. Não há necessidade, você não precisa dar uma pancada muito forte. Porque no primeiro estágio, já abre a válvula. Então, se vocês prestar atenção no vídeo, preste bem atenção no vídeo que eu estou mostrando para vocês. Até 150 bar, ele agrupa maravilhosamente. Ou seja, ele está agrupando um tiro dentro do outro. Quando cai em 150 bar para baixo, além de você perder energia, ou seja, perder velocidade no disparo, o costume do atirador, isso é difícil de entrar na cabeça da gente. Como a mola está muito pressionada, no segundo estágio, está aqui. Primeiro estágio, segundo estágio. Como a mola está muito pressionada, a tendência sua é puxar o gatilho com força, porque o gatilho está mais duro. O gatilho está mais duro. Então, a tendência sua é puxar o gatilho com mais força. Porque a mola está mais pressionada. Então, para efetuar o disparo, você vai puxar com mais força. Mas no primeiro estágio, não está tão pressionado. Então, na hora que você vai puxar, você acaba puxando com a mesma força que você está acostumado lá. Então, você estava fazendo bastante força no gatilho. Depois, você colocou no primeiro estágio, você usa a mesma força no gatilho. Você não precisa usar, você pode pegar no gatilho mais leve. A tendência, que vocês podem ver nos disparos aqui, é o seguinte. Quando eu começo a usar o primeiro estágio, eu começo a puxar o gatilho com a mesma força e aí começa a puxar para o lado. Puxar para o lado em queda, ou seja, está pegando aqui em cima, começa a pegar no lado direito e ainda abaixar os disparos. Por que abaixar os disparos? Porque a velocidade não está igual. Além da velocidade não está igual aqui, a velocidade ter caído lá para 700 fps, então a tendência do chumbo é bater mais baixo, tem um problema na gatilhada. Ou seja, o problema é você puxar o gatilho com mais força, porque você está acostumado a puxar com mais força. Está entendendo? Você está acostumado a puxar com mais força. Então, ele começa a abrir lateralmente para a direita. Se eu fosse canhoto, ele ia abrir para a esquerda. Então, é defeito da arma? Não, não é defeito do cano, não é defeito do chumbo, não é defeito de gatilho, não há defeito de nada na arma. O defeito é no atirador. Então, a gente quando vai fazer análise de uma arma, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Então, a arma saiu de alta potência, que antes ela utilizava 100 joules aproximadamente, ou 56 joules com chumbo de 14,3, nós jogamos a velocidade dela lá embaixo. Então, antes ela trabalhava com um gatilho bem duro, e de repente ela começa a trabalhar com um gatilho mais levezinho, e se você não prestar atenção nisso, você com certeza vai ter essa dificuldade aqui. Ou seja, os tiros vão abrir para a direita, e em queda, quando estiver em baixa velocidade. Bom, o que eu vou resumir aqui para vocês é o seguinte. Para quem gosta de atirar à toa, usar chumbo baratinho, usar chumbo leve, pode baixar a potência dela normalmente, você vai ter uma arma muito precisa, mas você tem que aprender o seguinte, você vai ter que saber como trabalhar ela. O que é trabalhar ela? Se ela está com alta pressão, você vai ter que usar o segundo estágio, você vai ter que colocar mais pressão na mola para ela abrir a bálvula. Quando ela estiver em menos, você vai ter, o que acontece? Tem que puxar o gatilho mais devagarzinho, né? Tem que evitar a gatilhada. Podem ficar com vídeo, eu fiz dois vídeos aí, um vídeo dela normalzinha, atirando a 1130 fps, 6 vezes, sabe que ela faz uma garrafa PET, e outra com uma restrição de fluxo. Você vai ver que ela atravessa duas garrafas PET tranquilamente, mas não faz o mesmo pipoco com alta velocidade. Então, a arma é excelente, porém a gente tem que observar o que a gente está fazendo. Se a gente não observar o que a gente está fazendo, a gente começa a colocar culpa em coisas que não tem nada a ver, né? Às vezes você coloca a culpa no cano, às vezes você coloca a culpa no cilindro, às vezes você coloca a culpa na válvula, às vezes você coloca a culpa no gatilho, e na verdade é a gente que não se adituou com a arma, a gente tem que se adaptar à arma. Pelo menos é isso que eu vi nesse último teste que eu fiz aqui. Então, fiquem com o vídeo aí até o final, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham entendido o que eu tentei explicar. Tenho feito esses dois vídeos numa velocidade de voz menor, mais baixa, para ver se conseguem entender um pouquinho mais essa realidade, né? Se não, começam a falar, ô, 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 e as pessoas ficam até assustadas. Mas, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí Então, vamos lá. 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 Vamos lá.